Vá, vai! Eu já sabia que a professora ia bater A receita e na carteira Com a chumar na algeveia E o carro do mal é parado Olá, Gia, venha cá Menino, aos treinado Com o fim do seu trabalho Vá! Aos menina professora Por causa de um camarada Peguei o carro da tola Com os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Onde tinha-te a goada Vá! Aos menina professora Por causa de um camarada Que bebi o carro da tola Com os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Onde tinha-te a goada Vá! Puxa! Comecei logo a tremer Sem saber o que fazer Isto vai ser o bonito Ai meu Deus, a minha sorte Isto vai ser Até a volta complicado no partido Para me ver direito a mim Isto vai ser o meu fim Só por causa do trabalho Ó professora Não me bata Que eu agarre na sua bata E manda para o tanto Vá! Ó senhora professora Por causa de um camarada Que bebi o carro da tola Puxa os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Onde tinha-te a goada Vá! Ó senhora professora Por causa de um camarada Que bebi o carro da tola Puxa os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Onde tinha-te a goada Vá! 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 Ó senhora professora Por causa de um camarada Que bebi o carro da tola Puxa os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Onde tinha-te a goada Ó senhora professora Por causa de um camarada Que bebi o carro da tola Puxa os dois jogar a bola E esqueceu-me da sacola Onde tinha-te a goada E esqueceu-me da sacola Puxa os dois jogar a foda E aí Do E aí Do